Amorim chama 5 jovens. O Sporting cumpriu, na manhã deste domingo, mais uma sessão de treino tendo em vista o jogo da próxima terça-feira, diante do Tondela, referente aos oitavos de final da Taça de Portugal, com Ruben Amorim a chamar 5 jovens ao treino, nomeadamente Chico Lamba, Guilherme Pires, Guilherme Santos, Gonçalo Braga e Henrique Arraiol. Adepto, se você sofre de disfunção erétil, quero que conheça o Rino Gold Gel. Rino Gold Gel é um produto de aprimoramento masculino projetado para eliminar problemas sexuais masculinos, incluindo baixa libido, falha erétil, disfunção erétil e tamanho peniano. Deixei o link abaixo na descrição deste vídeo e fixado nos comentários. Ausentes do relevado continuam Sebastián Coates, ST Justi e Fresneda, ainda entregues ao departamento médico, a cumprir respectivos planos de tratamento. Os Leões voltam a treinar na manhã desta segunda-feira, à porta fechada, na Academia de Alcochete, com o treinador Ruben Amorim a fazer antevisão ao jogo. Gol na liga pode ser tónico para Trincão. Trincão fechou a goleada imposta ao Estoril com chave de ouro. O extremo tocou a bola com os giocres, acelerou até à entrada da área e disparou, de ângulo apertado, ao posto mais distante, fazendo balançar as redes à guarda de Carné. Nas restantes competições em que os Leões estão inseridos, Trincão jogou de início em sete ocasiões. Certo é que, por esta ou por aquela razão, as coisas não têm corrido na perfeição a Francisco Trincão, depois de na época transata ter feito 40 jogos, em todas as competições, e marcado 13 golos. Ruben Amorim lhe endereçou elogios no final do jogo, em conferência de imprensa. É talvez o jogador da nossa equipa que remata melhor fora da área e temos trabalhado isso com ele. Depois vem também da confiança. O jogo estava perfeito para o Trincão e a sua capacidade de rodar com a bola, de ter mais espaço de carregar a bola, porque é muito forte. O que gostei foi a capacidade com que ele nos ajudou a atacar e a defender com o jogo partido. Estava à sua medida e como não vem de um período com grande confiança, alguém que entra e acertou todas as bolas assim que acertou três bolas vimos que o Trincão ia causar estragos. É este Trincão que nós precisamos e fico muito feliz. Agora há que continuar. Real sou Amorim. Adepto Sportinguista, subscreva este canal e ative o sino das notificações para receber as principais notícias do nosso glorioso Sporting Club. Volto com mais notícias em breve.